Música Estamos de volta, continuando a conversa com o professor Francisco Narciso. O Chiquito, você vai me permitir usar a expressão nossa aí, Chiquito? Até porque se me chamar de Francisco, talvez nem atenda, se você está na rua, eu não sei. Está chamando o outro, né? Porque Chiquito é pequeno, né? Chiquito. É. Chico, Chiquito. Chiquito, né? E se for Chiquitito, é desse tamanho, né? Mas, Chiquito, o colégio de Ossesano, eu fico pensando assim, como que um colégio daquele, com aquele potencial, corpo docente, discente, porque por ali passaram alunos sensacionais, né? O caso do Haroldo Lívio, né? Muito grande. José Raimundo de Santa Rosa. José Raimundo de Santa Rosa, foi a expressão. Francisco Narciso, Pedro Narciso estudou lá. Pedro Narciso estudou lá. José Gilberto Veloso dos Anjos, Geraldo Guimarães, Mércio Guimarães, um grande arquiteto, engenheiro. Vanderlino estudou. Vanderlino estudou. João Carlos Sobreira, doutor João Carlos Sobreira estudou lá. João Maurício Gomes Leite, um dos maiores cineastas que Montes Claros teve, que o Brasil teve. Depois, ele foi meu colega a vida inteira. Durante o tempo que eu estudei no colégio, ele era primeiro lugar no colégio inteiro, nunca era uma coisa daquela. E não era as Caxias, não. Gostava de cinema, ler revistinha, ia ao cinema direto. Mas ele viveu num ambiente de livros na casa dele, né? Porque ele é cineasta, o irmão dele é cineasta. E o pai era um grande advogado. Agora, os professores, assim, que você se lembra que... Olha, o marcante para mim foi o padre Agostinho. O padre Agostinho tinha uma voz metálica. Depois eu fui ser professor e eu vi como é importante ter voz boa, como agora, desse sentidamente morto há poucos dias, o professor Dão, o João Roberto Santos. A Darmister Dão, o doutor Santos. Um grande professor. Que voz, hein? Uma voz fabulosa, mas um grande professor. Então era marcante. E o padre Agostinho era um grande orador, porque ele tinha um timbre de voz metálica. E ele punha aquilo na aula, na sala de aula. E o Pedro Santana? O Pedro Santana era um peito de aço. Era um peito de moço. E outra coisa, eu estudei história, eu frequentei muitos lugares onde se estudava história. Eu nunca vi um professor que tivesse o conteúdo que o Pedro Santana tinha. Podia ter os defeitos, que todo mundo tem. Mas conhecer mesmo, ele ainda brincava. Quando ele falava assim, o professor tem que sair para os cais. Ah, meu filho, eu vou no hebraico, no aramaico, vou em qualquer língua. Ele até declamava na aula de estar agradado. Para ser agradado. Agora, sabia muito. E tinha uma coisa muito interessante dele, porque ele era um esportista. Ele jogava futebol, ele e tal. E ia para as paradas de 7 de setembro. Só lembrar agora, né? Lá de 7 de setembro, quando a gente andava, tinha que ser muito elegante. Porque ele falava, peito para fora, barriga para dentro, peito para fora, barriga para dentro. Fazia o ritmo da pancada, tudo tá bom. E todo mundo tinha um respeito muito grande. Lá dentro, lá fora, a gente saía a tomar cerveja. Não tinha problema quando já estava adulto, né? Mas lá, agora, eu não fui aluno de Pedro Santana, infelizmente. Fui colega. Nós fizemos cursos da Cades, juntos. E ele me fez uma coisa que me motivou muito, que às vezes chegava e colocava no quadro. Transmigração da Família Real para o Brasil. Saía e falava, para vocês tomam a conta da sala? Ele era o professor do curso da Cades. E eu tinha que me virar com gente de autista, o gabarito lá dentro. Por exemplo, Hamilton Lopes, da turma, depois do professor Hamilton Lopes. Eu comecei, eu comecei, eu sempre que era meu primo, então eu falei isso primeiro, né? Mas tinha, tinha pessoas agora. Nós tivemos professores muito que você não conheceu. Padre Silvestre Klasse, é um alemão. Depois foi para Francisco Sá, foi padre da capital. Foi fazendeiro. Fazendeiro, criado porco lá, para dar aula de francês. Era muito boa pessoa. Padre Vicente, era o diretor. Era bom, mas não era grande assim, não. Padre Aníbal, estou falando, os padres pretos. Quem mandava em pontos claros eram os padres brancos, batida branca. E Dom Antônio trouxe os pretos. O senhor Osmar já estava aqui, quero ligar e capitular. E padre Agostinho, padre Vicente, padre Aníbal. E esse padre, depois que teve pouco tempo, ele veio, não sei de onde, ele era alemão. Mas ele viveu uns tempos na África também, padre. Depois ele foi para... Mas nós tínhamos professores fabulosos. Mas a coisa foi, assim, tornando muito profissional o colégio, os padres não interessavam muito, não. Enquanto foi fácil fazer aquilo, não tinha colégio, acabou acabando o colégio. Mas o que levou a isso? Ora, parece que teve um rumo diferente. Porque, para começar, o prédio se tornou um seminário. É, a média de maneira de todas as graças. Então, para eles, era mais importante formar padre do que formar cidadão comum. Claro que era importante. Mas tinha outros colégios, né? Então, já tinha essa altura, já tinha escola normal. Eu, tanto que logo que eu saí, fui estudar, eu lecionei na escola normal. Eu estudei mais tempo, lecionei, foi na escola normal. Colégio São José, formou, onde eu também lecionei, português. Hoje, nada, central do Brasil, lecionei em português, hoje é história e geografia. Tinha mais campo, já. Você falando aí, o seminário foi tomando o espaço que pertencia ao colégio de Ocesano. Naquela época, o seminário menor, Nossa Senhora Medianeira, de todas as graças. Foi quando eu conheci o Jomar. Eu estudava no colégio de Ocesano e Jomar era seminarista. Ele ficou, acho que, um ano ou dois no seminário e foi para o colégio de Ocesano. O irmão dele era padre, né? Padre Joaquim. Padre Joaquim Cesar. Foi o mais novo, acho que, diretor de seminário que teve aqui. Foi diretor de seminário. Em Minas Gerais. Era o conhecimento da língua portuguesa. Nossa, uma língua portuguesa. Uma coisa fabulosa. Foi meu professor. Era um homem, nossa, é uma ilustração em termos de língua, que é um espetáculo. Foi meu professor de latim. Foi quando a amizade minha com Jomar se consolidou, porque Jomar tinha sido seminarista e muito inteligente. Foi me ensinar latim, me levou para casa dele, senão eu iria tomar boba. Vamos fazer uma pausa para os nossos comerciais e voltaremos em seguida. A CIDADE NO BRASIL